10 coisas que todo católico deve praticar Como cristão católico, existem muitas práticas e valores que são considerados essenciais para viver a fé de maneira plena e significativa. Aqui estão 10 coisas que todo cristão católico pode considerar praticar em sua vida diária. Primeiro, oração. Em 1 Tessalonicenses 5, 17, diz Orai sem cessar. A oração constante é incentivada nas Escrituras como uma forma de manter uma conexão íntima com Deus. É através da oração que expressamos nossa gratidão, nossas preocupações e buscamos orientação divina em nossas vidas. Reserve um tempo diariamente para se comunicar com Deus por meio da oração, seja através de preces tradicionais, meditação ou simples conversa pessoal. Segundo, participação na missa. Em Mateus 18, 20, diz Pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. A participação na missa não é apenas um dever, mas uma oportunidade de se unir a outros fiéis em adoração a Deus e receber Jesus na Eucaristia, fortalecendo assim a comunhão com a comunidade de fé. Frequentar a missa regularmente é fundamental para os católicos, pois é o momento de adoração e comunhão com a comunidade de fé. Terceiro Confissão Em 1 João 1, 9, diz Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sacramento da reconciliação nos oferece a oportunidade de nos arrependermos de nossos pecados, receber o perdão divino e renovar nossa relação com Deus e com os outros. A prática do sacramento da reconciliação, também conhecido como confissão, é importante para a renovação espiritual e o perdão dos pecados. Quarto Leitura da Bíblia Em Hebreus 4, 12 nos diz Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A leitura da Bíblia não é apenas um exercício intelectual, mas uma maneira de nos conectar com a palavra de Deus, que tem o poder de transformar nossas vidas e nos guiar em direção à verdade. Ler e refletir sobre as Escrituras é essencial para compreender a mensagem de Deus e nutrir a fé. Quinto Caridade Em Tiago 2, 26 nos diz Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. A prática da caridade é uma expressão tangível do nosso amor a Deus e ao próximo, demonstrando nossa fé através de ações concretas que promovem o bem-estar dos outros. Praticar a caridade e ajudar os necessitados é uma expressão concreta do amor ao próximo, conforme ensinado por Jesus Cristo. Sexto Vivência dos Sacramentos Em João 6, 56 nos diz Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Participar dos sacramentos da Igreja é uma forma de nos unir a Cristo e receber as graças divinas que fortalecem nossa fé e nos ajudam a crescer espiritualmente. Participar ativamente dos sacramentos da Igreja Católica, como o batismo, a Eucaristia e a confirmação, fortalece a fé e a união com Cristo. 7. Jejum e abstinência Em Mateus 17, 20 e 1 nos diz Este tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. O jejum e a abstinência são práticas que podem nos ajudar a fortalecer nossa disciplina espiritual, renovar nosso compromisso com Deus e nos aproximar mais da vontade divina. Observar o jejum em certos dias e períodos litúrgicos, assim como a abstinência de carne em dias estabelecidos, são práticas que ajudam na disciplina espiritual. 8. Educação religiosa Em 2 Timóteo 2, 15 nos diz Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O estudo e a reflexão sobre a doutrina católica são importantes para fortalecer nossa fé, crescer em conhecimento e ser capazes de compartilhar a verdade do Evangelho com os outros. Buscar o entendimento mais profundo da doutrina católica por meio de estudos, formações e participação em grupos de discussão. 9. Vida de comunidade, em Mateus 18.20 nos diz A participação ativa na comunidade paroquial nos permite crescer juntos na fé, apoiar uns aos outros e experimentar a presença de Cristo, através do amor e do serviço mútuo. Participar ativamente da comunidade paroquial, seja através de grupos de oração, pastorais ou atividades de serviço. 10. Décimo e último Testemunho de fé Em Mateus 5.16 nos diz Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Testemunhar nossa fé através de palavras e ações autênticas é uma forma de glorificar a Deus e inspirar os outros a também buscarem uma relação pessoal com Ele. Viver a fé de maneira autêntica e ser um exemplo para os outros. Compartilhando o amor de Cristo por meio de palavras e ações. Essas são apenas algumas das práticas e valores que podem ajudar um católico a viver sua fé de forma mais profunda e significativa. Cada pessoa pode encontrar maneiras únicas de expressar sua devoção e compromisso com Deus dentro do contexto da tradição católica. Que possamos praticar essas 10 coisas para afirmamos nossa fé em Cristo Jesus. Fique na paz, no amor de Maria, e na comunhão com Deus. Tenha um abençoado dia.